Mas será que eles também receberiam bem essa macumba se viesse dos pretos? Como foi dito pelo doutor Hélio, na primeira federação foi proibido por constituição. Porque na primeira federação, depois da abolição, depois da queda do império, macumba, capoeira, era coisa de gente preta, gente escravizada. Então, claro que ia ser criminalizada. Depois, a segunda federação, junto com o Getúlio Vagas, ele vai tirar essas coisas da constituição. E aí passa a ser coisas de gente branca, porque aí vai vir essa dominação em 1908 do Hélio Fernandino de Moraes. Mas olha uma observação interessante que eu acabei fazendo hoje, junto com o meu filho de santo aqui, o Alexandre, que você vai falar com ele aí pelo seu WhatsApp aí. A Umbanda, ela é supostamente fundada em 1908, guarda essa data, 1908. Em 1910, dois anos depois, ainda no Rio de Janeiro, estava tendo escravizados lutando pelos seus direitos. Escravizados, escravizados, pessoas escravizadas, aonde? Na Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira foi uma instituição de poder que ainda preservou a escravização até 1910. E foi com a revolta das chibatas que eles conseguiram se livrar disso. Foi aí quando a Marinha era constituída de... Os marinheiros, os serventes, eram pessoas pretas escravizadas e poderiam ser judiadas da forma que os capitões quisessem. E os cargos de comando, capitões, tenentes, marechais, eles eram de pessoas europeias, pessoas brancas. Então, eles que colocavam o castigo imposto. Então, depois que um escravizado, marinheiro escravizado, ele recebeu 250 chibatadas por um erro mínimo, porque, segundo a lei da Marinha, o máximo de chibatadas era 25. Ele recebeu 250 chibatadas por um erro que não valia nem duas chibatadas. Isso fez com que revoltassem os marinheiros contra a própria Marinha. Aí, na segunda federação, logo depois da fundação da Umbanda, nós temos esse episódio. Então, para você ver que não é muito longe. As realidades estão ali muito próximas, muito paralelas. Então, não é cabível que isso esteja acontecendo daquela forma. que aconteceu daquela forma. Realmente, sim. Ainda não tenho fontes para trazer, mas eu vou trazer fontes. Então, fica atento aí no canal. Que tem esse historiador, que ele coloca o zélio exatamente no local histórico que ele precisa estar. E que a figura do zélio foi utilizada a partir da década de 50 adiante, logo depois da sua morte, para poder dizer quem é o fundador da Umbanda. Que um fundador da Umbanda deveria ser um homem branco. A própria família de zélio refuta muita coisa. Então, assim, não vou entrar muito nesse assunto, que a gente vai discutir isso muito ainda nesse canal. Mas só para você começar a pesquisar. A Umbanda é necessário, para você ser um bom Umbandista, você tem que estudar a história da Umbanda, a história do Brasil. Você tem que estudar a revolta dos povos brasileiros. Não adianta eu falar que eu sou um bandista e incorporo o preto velho, mas não adianta você ser racista. Não adianta você também não é antirracista. Não adianta você falar que você incorpora um baiano, mas você fala mal dos nordestinos o tempo todo. Você deseja que eles morram de fome, por ter escolhido X ou Y candidato. Então, sim, as pessoas têm que rever essa questão. Tem que fazer as pazes com a história. A história nos diz quem somos. Não revela se foi eu ou você que fez aquilo. Mas revela quem somos hoje. Então, devemos sim olhar para trás. Devemos sim olhar para os povos que foram judiados. e por essa judiação conquistaram o seu espaço no seu lado religioso. Ou você acha que os Estados Unidos da América é quem é porque eles quiseram ser daquela forma. Não. A própria história deles diz que eles são justamente por causa da história. É um país fundado por colonizadores que estavam fugindo de perseguição religiosa. É essa perseguição religiosa que forma o caráter religioso deles. Por isso eles são conservadores daquela forma. Por isso que eles são conforme são. Então, se a história moldou o caráter deles, por que não vai moldar a nossa? Então, devemos fazer as pazes com a nossa história e ver de qual lado realmente nós estamos. Principalmente quando a questão é Umbanda. Eu acho que os professores ali, os médios presentes, falaram muito bem, defenderam muito bem a Umbanda. Mas se a gente não tocar em certos pontos, nós nunca vamos evoluir socialmente. Não adianta evoluirmos espiritualmente, mediunicamente, se socialmente nós não conseguimos evoluir. Porque não adianta eu incorporar um super preto velho se na hora que eu passo na rua e vejo uma criança passando fome, eu não tenho empatia para tentar ajudá-la de alguma forma. Então, não adianta de nada. Obrigado. 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 Obrigado.